E aí gente, beleza? De volta com Dota 2 e, caras, eu tô muito, eu tô muito nervoso com Dota, cara. Há um tempo, faz tempo que eu não ponho vídeo, porque eu ia colocar, eu tinha alguns replays muito da hora pra mostrar, e eu ia colocar um replay de uma partida que eu tive com o Phantom Lancer, e, cara, tinha sido uma partida muito da hora, e eu ia colocar, pra vocês terem uma ideia, eu ia colocar no fim de semana das finais do Dota, né? Ah, sabe, até combina e tal, né? Daí eu fui lá assistir, fui lá nos replays baixados. Cadê? Cadê? Cadê minha partida? Cadê minha partida? Daí que eu me toquei, daí que eu me toquei que o meu Dota tinha dado um pau uma vez, eu tive que reinstalar, e ali ele, ele simplesmente apagou, apagou os meus replays. Que ódio que deu. Eu peguei programas pra recuperar arquivos, até consegui recuperar os arquivos, eu não tenho certeza se, eu não tenho certeza se ele foi recuperado direito, mas acho que sim, daí eu coloquei na pasta de replays e tal, mas ele não, ele não acha aqui na, na lista de replays e, cara, que ódio, tinha duas partidas muito da hora pra mostrar, ainda tenho bastante aqui, mas, enfim, o que eu, o que eu decidi é que, fazia tempo que, eu só tô jogando seleção de habilidades, seleção de habilidades, não sei o que, fazia tempo que eu não jogava um todos aleatórios, então eu decidi fazer um todos aleatórios, então vamos lá, o que é, os heróis que a gente não pode pegar são, porque a gente já jogou Venomancer, Night Stalker, Windranger, pra mim vai ser sempre o Windrunner, Juggernaut, Bucky, né, se eu não me engano, são esses, e Mipo, Invoker, fora de questão, porque eu não quero passar, passar raiva e nem vergonha, e, cara, é isso, acho que todos os outros eu, eu, até jogaria muito provavelmente mal, né, mas, enfim, se, se for um herói que, se for um herói que, que eu não tenho muita, muita convicção com ele, vocês, vocês vão, vocês vão, eu vou falar e daí vocês me perdoam, porque tem heróis que realmente não, não tem jeito, Shane, qual que é, o, o, qual é o nome, o Earth Spirit, esses aí, putz, cara, eu não, eu não consigo, mas se cair com eles, vamos nessa, né, fazer o que, a Fênix e o Terror Blade, né, se eu não me engano, esses eu não conheço muito bem, a Fênix parece ser mais dificinha, porque, eu ainda não sei direito, ainda não sei direito, um papel, pra ele, se, é suporte, acho que é suporte e tal, mas, não sei muito bem os itens pra ele, Terror Blade é mais, ah, vamos nessa, eu sou o Kerry, foda-se, hum, vamos lá, todos aleatórios, quem vai ser, vocês já devem saber, porque deve ter algum, alguma indicação no título, alguma imagem, não, no vídeo, mas eu não sei ainda, hum, vamos lá, Scholar Athlete Poet, yay, bônus, yay, mais bônus, yay, eu gosto de bônus, e, hum, Spectrum, ah, eu não sou muito bom com Spectrum, mas, vamos lá, hum, ah, vamos lá, eu acho que eu posso tentar, hum, 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 então tá, vamos ver as magias, tá, quanto que eu sou de mana, tá, ah, esse é o dano bom de quando o cara tá sozinho, isso aqui é dispersado, tá bom, então, beleza, hum, então vamos ver, eu acho que um desse, um desse, um desse, um desse, quais são os inimigos, hum, acho que vou pegar uma Wind também, hum, e, e, e o nosso invoker tá indo pra cima, e eu já tava vendo ele falar, swap, ou seja, esse, esse invoker aí, ele definitivamente não sabe o que ele tá fazendo, beleza, o nosso silencer vai suportar, entendeu? eu realmente espero porque, eu não sou muito bom, eu não sou muito bom com carries ainda, se eles não forem me suportar, eu tô ferrado, cara, hum, pior que da equipe deles, todos atacam de longe, basicamente, acho que eu devia ter pegado um shield também, e eu acho que eu deveria estar na lane de cima, na verdade, porque, quem vai farmar lá na lane de cima um invoker que não sabe o que tá fazendo online, nossa, esse, esse, o espectro é muito lento, né, caramba, ai, vou pegar qualquer, qualquer last hit que eu conseguir, ah, mano, se esse, se esse silencer vai ficar dividindo last hit comigo, eu vou subir, tienes um perigão completo, oh, não conseguiu, eu vou já falar com ele agora, Não, não. E aí E aí E aí E aí E aí Oh, caramba, maldita torre. Oh, caramba, maldita torre. Ah, merda. Yeah, o First Blood foi nosso. Por incrível que pareça foi o Invoker. Ah, vai, tá tendo um pouco de lag. Oh, maldição. Vai. Vai, eu matei. Oh, droga. Vai, vai. Yes, matei. Ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba, ai, caramba. Aparentemente não tenho mais mana pra não. Ah, acho que vou pegar um desses. Ah, ele me deu um Tango. Acho que foi um Invoker, legal. Eu nem vi. Ixi, tão gankando aqui, caramba, eu nem vi. Ah, eu nem vi. Ai, droga. Ai, isso é péssimo, isso é péssimo. Ai, caramba. Chegou um Puck, chegou um Puck. Vamo voltar pra batalha, vamo voltar pra batalha. Ah, droga. Eu não tenho mana, eu não tenho mana. Ah, saco. Não preciso de uma bota, só que eu não vou pegar aqui agora. Deixa eu ver. Qual bota que se faz normalmente pra um espectro? Não é isso aqui? Pode ser. Hum, acho que vou pegar lá agora. Nossa, ele é muito lento, cara. Não sei se é a animação dele que é estranha. E... vai, beleza. Tem muita pouca vida, né? Caramba. Eu realmente não conheço muito o espectro. Até porque ele não é um dos heróis que aparece na seleção de habilidades, né? A quem eu vou pegar aqui agora é um dos heróis que tem um dos heróis. Não, não eu quero. Acho que eu devia completar a minha... Minha Wendy. Ah, que saco! Maldição, maldição, eu to ferrado. Ah, eu tentei usar o Wendy antes, que droga! Hum, eu devia ter usado antes ainda. Eu sou um character que não sabe muito bem o que tá fazendo. Hum, vamo nessa. Eu to com o inventário cheio de lixo aqui. Tudo bem, tudo bem. Aí tá tudo certo. Essa magia do... Do Disruptor é muito boa. Ah, que saco! Ah, que saco! Ah, que saco! Saco! Nossa, muito difícil de farmar aqui. Não, não. Não são deslocos. Não são deslocos. Eu não vou trabalhar. Ninguém está. Ninguém está. Meu Deus. O que é o nome? Qual é o nome? Ah! É do Centauro Acho que não Eu tava com medo que eu Aparecesse esse puto Desse Disruptor e me matasse Alguém está aqui Hum Você vai ter que acessar você Eu já posso fazer Ganks Doidas Mas eu não sei se ganks doidos vão ser muito bom pra mim Mano Mano A animação O jeito de andar do Spectre é muito estranho Ai caramba Nish O Keeper of the Light está ali Alright O que você separou? Completa a minha Difusão Minha Thread Vai logo Nossa tem 4 aqui em baixo Deixei certificate Gostou! Gostou! E o meu esquema? Qualquer ajuda é bom aqui! Gostou! Este está no campo. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? A O CRIB! O que está acontecendo? Vai! Vai, vai, vai! Ufa! Quase! Ai, vai! Droga, droga! Ah, não! Ah, maldição! Eu nem vi que ele tava com os cavalos, mano! Putz! Eu não sei pra quem que foi boa essa... Essa gank. Caramba! Deixa eu completar logo isso. Vai me dar bastante mais coisa. Ah! Ah, não! Não cheguei. Mano, ele é muito lento esse... A tua pequena torre está sob atento. Nossa! Eu não sei! 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 Ixi, eu não consigo ultar. Parece que tá comendo bola ali em cima. Eu não sei! Eu não sei! A tua pequena torre está sob atento. Não sei! As estruturas de estilo estão fortificadas. Ah, eu preciso farmar. Qualquer lugar, por favor. Não vai ser assim que eu vou farmar. Será que eu ult? Eu acho que vou lutar. Vai! Vai! Nossa! Que maldito! Que maldito! Vai! Ah, não! Cadê eu? Ah, não! Ah, não! Ah, ferrou. Ai, ferrou. Oi! Será que eu morro com veneno? Não. Ixi, é o Bloodseeker. Bloodseeker? Não, sei lá! Ah, eu vi alguém ali. Eu acho que é o... Desrupt. Eu acho que ele tá aqui. Ah, tá ali. Ah, droga. Ah, droga. Falando muito grande, Não... Fazendo uma difusa. Cadê? Se valer a pena seria melhor fazer isso com um Disruptive ou não. Enfim... Cara, vocês viram como aquele Keeper of the Light fez certinho, quando ele viu que eu tava nele, ele usou o Drayman, daí eu não consegui alcançar ele. Filho da mãe. Preciso de formar em algum lugar. É um Pug que tem aqui. Que Pug tem? Um grande coisa. Que Pug. Que Pug. Não se importa. A Cidade do Drayman está sob ataca. Que Pug. Que Pug. Que Pug. Que Pug. Que Pug. F��zo. Meu Deus... Que MP justamente não acabaram. Que... Que Pug. O avalamento CCers��. Ah, agora eu não vou voltar lá para tentar ajudar. Voltar entre aspas né porque eu nunca fui lá. Aparentemente. Ah cara, eu não acredito. Eu podia jurar que eu tava lá. Ai que lixo. Ah droga. Deixa eu farmar, me deixa eu farmar. Ai 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 ai. Ah não. Ah droga por pouco. Pelo menos eu to conseguindo farmar aqui. Isso é bom. Só que eu to errando os slas de hit. Isso é ruim. Oh caramba. Estão sumidos, eu não gosto disso. Pronto. 3 lá em cima. 4 lá em cima. Onde está. Seu top tower está sob ataca. Seu top tower está caído. Seu top tower está sob ataca. Vai. Eu que vou ter que iniciar caramba. Vai. 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 Seu top tower está sob ataca. O que? Minha inspecção é 45 mil. Você não pode sair de novo. E você não pode sair de novo. Não. Ai gente, vai! A gente matou dois pelo menos, mas eu morri, eu sou o carrier dessa porcaria, eu sou importante, eu não posso morrer. Principalmente pagando mico dele. Que lixo, cara! Os caras estão sempre juntos, mano. Pelo menos a gente está indo razoavelmente bem em Team Fight. Como está a nossa... O cunho bem está indo bem até. Nossa, está todo mundo no meio de novo, caramba, mano. Os caras estão sempre juntos. Estão perto, drogas! Chega, 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 chega! Chega, lerdeza, chega! Chega, lerdeza, chega! Chega, lerdeza! Chega, lerdeza! Chega, lerdeza! Chega, lerdeza! Não é droga, isso nem é um Creep, é um... Caramba, mano. Como pode? Caramba, mano! Ah, eu vou ficar uma porra. Nossa, não! Vem aqui todo mundo! Psa... Ah! Que lixo! Vamos lá, gente! Defende! Defende, caramba! Nossa, a Doidinha já está de Bloodstone, mas caramba! Não adianta se a gente não tiver mais torres para defender. Vai, deixa eu farmar essa bebeca. Não, não estamos. Só tem dois lá. Nossa, o Centoro está aqui. Caramba! 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 Certo! Certo! Clerto! Caramba! Acredito! Caramba! 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 Seleza! Teu Lado? O que é isso? Nossa, todo mundo morto, cara! Ninguém tem mechas nessa porcaria, não! Algumas mechas assim... Seu torre top está sob ataca. As estruturas de radianes são 55 vezes. É, também, eles entenderam. O torre debaixo do inimigo caiu. O que é isso? Eu fui, na verdade, na hora que ele soltou aquele negocinho da caveirinha lá. Que meio que obriga eles a... A fazer... A fazer... A usar uma habilidade e tal. Eu achava que aquilo era o Cyrus. Eu não deveria ter entrado nessa hora. Vamos ver, então, agora. Radiance? Acho que eu prefiro manta. Acho que eu prefiro manta mesmo. O que é isso? Ah, não é? O que é isso? Ah, eles não são muito difíceis de matar, mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O torre debaixo está sob ataca. As estruturas de radianes são fortificadas. A nossa torre debaixo está caindo. O que é isso? Ah, caramba, mano por que ninguém acompanha, por que ninguém vai, caramba, ah, saco, ah. Ah, ah, não acredito, cara, nossa. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, como que querem um carry se eu não consigo farmar? Ah, 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 ah O que é isso? Ai, ai 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 Ah, caramba Vai vai vai, boom 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 Ah, droga Ah, macho Ah Nossa Ah Nossa Ah 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 Aliás, o único jeito é eu formar uma porca ali da jungle mesmo Ah 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 O que acontece agora? Ah, tem gente no jungle! Onde está? Onde está? Onde está? Dominando! Ah! Ah! Vai, vai, vai! Ele vai, vai! Não, não vai, não vai! Não vai, não vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aqui, aqui! Ah! Ah! Ah, tem mais um aqui ainda! Caramba! Não, você não pode! Ah, bem mais fácil quando a gente pega um de cada vez! Haha! Bem mais fácil! Ah! Não! Não! Ah! 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 É o que você quer quando ficam roubando o meu kill né, os meus golds né. Defender o que cara? Ah tá. Você. Eu acho que eu vou comprar isso de qualquer jeito. Vamos jogar mais. Mano. É pra gente ir? Eu acho que eu vou comprar isso de qualquer jeito. Vamos jogar mais. Mano. Caramba. Caramba. Ah. Maldição. Maldição. Ah. Droga. Ah. Droga. Ah. 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 Não era pra estar tendo uma teamfight lá no meio com dois carinhas nossos, só. Eu também não deveria até... ter saído pra te ajudar a defender... Guile's structures are fortificadas. Your needle comes in the attack. Unstoppable! You twitch like a snake-bitten mouse. It's a mystical resource for the jungle. It's a mystical resource for the jungle. I can't wait to see the jungle anymore. It's a mystical resource for the jungle. I'm going to go for it. I'm going to go for it now. A gente está todo mundo lá em cima. Nossa! Nossa. Vai! Droga, eu não consigo. Aaaaaah! 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 Aaaaaah... Que vixip de... Aaaaaah! Aaaaaah! Your top tower is under attack. Provavelmente a gente não consegue recuperar essa porcaria... Aaaaaah! Definitivamente não gosto de espectro cara, definitivamente não gosto de espectro. A gente não levou quase torre nenhuma deles, né? Quanto que é o cooldown disso aqui? 120 segundos. Não vou usar isso só para saber onde eles estão. Mas eles estão lá. Nossa! É, o Rush não está com nada de vida perdida. Vai gente, vem comigo! Ah, caramba! Vai gente, consegue matar? Consegue. Ah mano, eu vou voltar então. Se ninguém resolve, estou quase sem vida. Eu vou voltar. Bom, pelo menos foi uma boa batalha para a gente. Quanto que eu preciso para a manta? Pelo menos eu vou conseguir ter um pouco de sossego na jungle. Ah, o nosso invoker tem Orchid? É. 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 É, eu não sei sei se eu defender ali ou se eu tento brincar no... no Disruptor original. Preciso pelo menos... Vai burrinho! Traz minha manta! Preciso pelo menos parar de... deixar ele bloquear minhas... ... os nossos creeps. Vai! Ah, é bom. Cadê eu? Ah, que maldição. Ah, to me muito rico. Oi, caramba. Nossa, isso é péssimo, isso é péssimo. Ficou com dois de vida, quase. Eu poderia. Desculpe-me. Aqui eu sou, sonho! Estou aqui! Não! 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 Nossa! Eu acho que vai começar a ritar forte essa... Ahn... Não dá a gondela. Seu pedaço de pedaço caiu. Seu pedaço de pedaço está sob atingida. Os pedaços de pedaço estão fortificados. Seu pedaço de pedaço. A prova de sumir. Talvez eu consiga fazer minha raid, mas tenho certeza. Pior que... Pior que é difícil de dizer qual time está melhor. Porque... Se bem que quando o nosso time está completo, geralmente quem ganha é o nosso. Eu não sei, eu acho melhor ir no meio. Se bem que eles já estão quase voltando. E aí. E aí. Eu vou tentar voltar. Ai caramba, ai caramba, ai caramba. Ai caramba, ai caramba, ai caramba. Droga, eles estão feitos para cá. Vixe, 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 vixe. O bom é que eu acho que eles não me viram. Pelo menos. Senão eu estava ferrado, cara. Quem que é o roxinho? É o keeper? Quem que é o roxinho? Mas é ele mesmo? Por que? Boa. Com licença. Ai, agora pego o keeper. Pego o keeper. Pego o keeper. Pego o keeper. O inimigo. O inimigo. Nossa, o line, o line. Nossa. Nossa. Caramba. Beleza. Eu acho que a gente tem chance, eu acho que a gente tem chance, mas eu preciso me recuperar, a gente tem que defender em cima agora Seu torta top está sob ataca, seu torta top está me atacando, eu preciso me recuperar, eu preciso me recuperar Ai, droga, vai, espera lá, espera lá, espera lá Boa Defender no meio agora, defender no meio, um bilhão de creeps, mas eu não tenho medo de me defender no meio Não tenho medo deles, porque, sei lá porque Boa 300 Quer dizer, é menos do que isso, né? Ah Um Um Seatralize Um Um A CIDADE NO BRASIL Que bom, o Keeper of the Light deles não está ali Ele está junto com o Viper, aparentemente A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Ah, que bobo é isso? Olha o que a espalha está fazendo! Eu realmente acho que eu não joguei mal essa partida, né? Olha, eu fui o segundo com mais skills no meu time, não morri tanto quanto deveria ter morrido, eu acho, 27 assistências também, e eu acho que eu farmei bem, eu não sei, realmente é melhor eu fazer o Radiance antes no Spectrum? Eu acho que, é que é difícil de dizer, porque eles estavam, como se diz, sempre em grupo, sempre em time, mano. É difícil, se eu pegasse uma Desolator e os caras fossem um pouco mais espalhados e tal, eu conseguiria matar mais pessoas mais fácil, né? Acho que por isso talvez a Desolator não fosse o melhor, o melhor pra mim fazer no começo, né? O Radiance podia ser uma boa, bom, enfim... É isso aí, eu sinto que eu tô... não foi tão ruim assim, eu acho que eu só joguei uma vez antes com o Spectrum, muito tempo atrás, fui muito mal, muito mal mesmo. E eu acho que eu fui, eu acho que eu fui bem até. Então é isso aí, gente, e até o próximo vídeo de Dota. Falou! Tchau! Legenda Adriana Zanotto